No Sergipe, uma mulher foi presa por fraudar diagnóstico de câncer. Ela chegou até a realizar sessões de quimioterapia em um hospital público. Mais informações com o repórter Josafa Neto, da TV da Universidade Federal de Sergipe. O caso veio à tona após uma denúncia anônima no maior hospital público de Sergipe, Uzi, onde a mulher, identificada como Aline de Silva Carvalho, de 32 anos de idade, foi presa em flagrante por policiais civis. Ela se tratava de um suposto câncer de mama desde dezembro do ano passado e chegou a realizar seis sessões de quimioterapia na oncologia do hospital. A direção da unidade acionou a polícia após descobrir que a paciente apresentou um laudo falso com o diagnóstico da doença, usando os documentos de um amigo que faleceu de câncer há seis meses. A mulher confessou a fraude e disse que fingiu estar doente com receio do namorado terminar o relacionamento após ela realizar uma cirurgia para a retirada da mama. A Aline também promoveu uma campanha nas redes sociais e arrecadou cerca de R$ 7 mil para tratar uma doença que não tinha. Ela foi liberada após prestar depoimento à polícia e vai responder pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos. Josafa Neto, de Aracaju, para o Brasil em Rede. Pois é. Pois é.